E aí meus amigos e minhas amigas aqui do canal, nós estamos em mais uma gameplay E agora nós vamos seguir aqui pra um outro local, eu vou achar um outro esconderijo Porque as missões aqui já estão escassas né, eu quero ver se eu consigo aumentar bastante de nível Pra conseguir jogar melhor na zona cega, meu objetivo é a zona cega Então eu quero upar de nível rápido aqui E se você curte o canal, se inscreva aqui, compartilhe, faça parte aqui do canal que está crescendo aos poucos E é isso aí gente, vamos ver o que eu consigo fazer aqui Vamos ver Eita, vamos correr Os sinais indicam um eco nas proximidades Deixa eu ver aqui Opa Desde enquanto recarrega é o melhor O meu toalha está cheio Eita, deveria ter vendido algumas coisas, mas tudo bem, vamos lá Vou chegar no outro esconderijo e eu vendo essas coisas aqui Eita, vamos lá 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 Olha o que eu faço aqui Tem uma área contaminada aqui Uma área de quarentena O André já está próximo Vamos ver Agora não, filhote Agora eu vim pra cá Depois eu faço o encontro aí Beleza Vamos lá com nível maior Beleza, tisão Não tem nada Vamos ver aqui em cima o que tem Tá, aqui não tem nada Aqui está Beleza Será que tem alguma coisinha aqui? Ah, tá Ah, vendedor de equipamento Estoque Tá Vamos vender algumas coisinhas aqui Aqui Lindo, vendendo, vendendo Vendendo Vendendo, vendendo, vendendo Vender lixo Aqui Ok Beleza Vendendo 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 aqui Muita coisa que eu possa vender Não Acho que é tudo aqui Beleza Vamos para a transmissão aqui Aqui eu tenho o próximo Eu tenho a zona cega Tem encontro Encontro Emissão secundária Aqui em seguida Tá Tem uma estação aqui Missão secundária Eu estou aqui Esgate de refém Vamos lá Isso aqui Ou isso aqui que eu faço Acho que isso aqui Tá bom Beleza Vamos lá Vamos lá Tá Beleza Mas eu Cara, eu vendi isso aqui Ah, que porcaria Olha, eu vendi tudo isso aqui Vamos ter essas porcaria Beleza, vamos lá Atenção, unidades Os Rikers tomaram o estacionamento Na East 24 A civis local Solicito resposta da division Tô aqui Tô aqui, parça Rise of Rikers Opa Isso aí Pronto Deixa eu vir pra Opa, tem alguém aqui Vamos vir aqui E 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 Vou dar um pinto! Vou dar um pinto! Vou dar um pinto! Atenção! Presença em Viga Detectada! Viga! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, resgatar civis Beleza Vamos pegar mais civis Agora segure a área Indicador de eco ativo detectado Ah, será que é aqui? Ah, era Vamos lá, resgatar civis Vamos lá, resgatar civis Vamos lá, resgatar civis Vamos lá, resgatar civis São um bando de desprezíveis Que porra é aquela? Vai pra lá Vamos lá, resgatar civis Boa, foi Opa, caí aqui Não, não Imagina Beleza Onde eu vou subir? Aqui Então vou ter que entrar aqui É, vou ter que entrar aqui Ok Ok Então é por aqui Ligado Tá tudo Ok Opa Opa Isso aí Tchau pra você Vamos resgatar civis É isso aí Vamos lá Ok É isso aí gente Muito obrigado pela atenção Depois nós teremos mais gameplays aí Até uma próxima e tchau Tchau